Silva Verde Não me prendas Eu não tenho quem me solte Não queiras ser Silva Verde A causa da minha morte Não queiras ser Silva Verde A causa da minha morte A causa da minha morte A causa do meu penar Silva Verde Não me prendas Quero ser livre para amar Silva Verde Não me prendas Quero ser livre para amar A causa da minha morte A causa da minha morte Eu hei de amar um Valverde Enquanto tiver verdura Eu hei de amar um Valverde Coração de pedra dura Deixar de te amar Coração de pedra dura Silva Verde Não me prendas Eu não tenho quem me solte Não me prendas Não me prendas Ser Silva Verde A causa da minha morte Não me prendas Não me prendas Não me prendas Ser Silva Verde A causa da minha morte A causa da minha morte A causa da minha morte A causa do meu penar Silva Verde Silva Verde Não me prendas Quero ser livre para amar Silva Verde, não me prendes, queres ser livre para o mar. E ali no piano, José Manuel David. No acordeão, Miguel Carreira, que é parente do outro. Na flauta, Aline Santos. Vasco Sousa, no baixo. E aqui nas percussões, aqui deste lado, Tânia Lopes. Muito obrigado a eles também.